de jovens e adultos, ela é muito importante. Então, Alex Muff é ao vivo com a gente, com as informações. Então, Alex, como realizar a matrícula? Renata, Mário, de volta à tarde, eu falo... Alves, da Escola da Floresta, aqui no bairro do Salgado, né? Estão disponíveis estas vagas aqui, né? Estou ligando para o Super Alex, né? Porque a internet não está bacana. Pronto, já estamos com o áudio do celular do Alex. Tá, Rocha, Alex? Vamos lá, então, concluir aqui, né? Olha só, como eu disse, eu falo ao vivo aqui da Escola Municipal Professora Laura Florencio, no bairro do Salgado, né? Porque daqui tem mais de 40 vagas disponíveis, tá bom? Isso, a gente vai conversar agora com o Wilson Serqueira, né? Ele que é o gestor aqui da Escola. Wilson, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio Cidade. Conta pra gente, são mais de 40 vagas disponíveis aqui para educadores jovens e adultos. Bom dia, Alex. Bom dia. Então, as vagas são pro EJA. Temos mais de 40 vagas. Sendo 40 vagas para o EJA 1 e 20 vagas para o EJA 2. É um país exclusivo para os estudantes que pararam de estudar para idosos, jovens, adultos, todas as idades. Quer dizer, desculpa, a partir dos 16 de fevereiro para cá. Super, Alex, deixa eu ligar normal, né? Que a internet não está ajudando. Vamos lá completar a ligação com o Super. Alex Murphy aqui, falando sobre inscrições, matrículas, para quem quer cursar o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Vai, Alex. Vamos lá, então. Concluir aqui, né, com o Wilson Serqueira, gestor aqui da escola, professora Laura Florencio, aqui no bairro do Salgado. Você estava comentando aí por essa disponibilidade, né, das vagas aí para jovens e adultos, que é o sistema EJA de ensino, né? E aí, conta pra gente, vamos continuar aquele bate-papo. Então, como eu estava falando para você, gente, estamos oferecendo aqui 40 vagas para o EJA 1, 40 vagas para o EJA 1 e 20 vagas para o EJA 2. Sabendo que também o EJA está disponibilizando um curso gratuito, que é o Qualifica. Esse curso qualifica, ele é gratuito, ele é gratuito e é exclusivo do EJA, ofertado pelo Senai. Então, tem especificação em várias áreas, principalmente na cozinha, em cursos como crochê. E estamos oferecendo ele durante esse ano, aqui. Oi, Wilson, conta pra gente, ou seja, aquela pessoa, por exemplo, que não concluiu aí, né, por exemplo, tem pessoas que até não sabem ler, né, essas pessoas também podem vir aqui e se matricular, né? Não, com certeza, as pessoas que não sabem ler, nem escrever, aquelas que decidiram parar, precisaram parar para ir trabalhar e agora conseguiu um tempo, podem vir, a gente está fazendo as inscrições dessas pessoas aqui, as matrículas, as informações, pode chegar aqui na escola Laura Florencio, que a gente pode tirar comigo as informações ou com o pessoal da secretaria que a gente vai estar ao discurso. Wilson, essas vagas são remanescentes, né, as aulas já começaram e aí são remanescentes essas vagas. E aí conta pra gente, por exemplo, aquela pessoa tem alguma documentação necessária, toda a documentação, né? Inclusive, eu tô até com a lista aqui, é isso mesmo que tá aqui, eu vou contar aqui pra o pessoal que tá nos acompanhando aqui ao vivo, olha só, pra que a pessoa possa se matricular, né, e ter essa oportunidade de concluir o estudo, ou até aprender a ler, né, cópia do CPF do estudante histórico escolar ou declaração provisória, né, cópia do CPF IRG também nos pais ou responsáveis, é isso, cópia do comprovante de residência com CEP atual, cópia do cartão de vacinação, né, atualizado, duas fotos 3x4, recente, cópia do cartão Bolsa Família, se assim o tiver, cartão do SUS, é importante, né, e a cópia também da tipagem sanguínea, né, que é o fator RH aí da pessoa, e a cópia de certidão de nascimento do estudante. Agora, conta pra gente, é, só pra gente concluir aqui, Wilson, é, quanto tempo dura mais ou menos, é, o ensino do ESA? Então, Alex, ele dura, é, normalmente ele dura, é, um ano, mas o estudante completa dois anos, ou seja, dois anos, em um ano, ele adianta o curso, então, acho que é uma, uma oferta ótima para o pessoal que aí parou de estudar, não sabe ler nem escrever, e tá precisando muito concluir. Ok, então, dependendo aí do estágio que a pessoa esteja, né, em relação ao aprendizado, aí, dois anos pra concluir, né, aí, o ensino e tá habilitado aí, pra o mundo, vamos dizer assim, né? Com certeza, e sabendo, né, através dos estudos, as oportunidades surgem, então, por favor, gente, compareçam aqui, estamos fazendo essas matrículas, é essencial para a vida profissional de vocês. Ok, Wilson, muito obrigado, viu, por sua participação, começamos aqui com o Wilson Serqueira, ele que é gestor da escola municipal, professora Laura Florencio, né, dando essas informações importantes sobre essas vagas remanescentes aqui pra educação dos jovens e adultos, né, que também tem aí, dentro do curso, né, dentro aí do, do, do ensino do EJA, né, tem a questão do projeto também qualifica, que é uma oportunidade também, né, além de concluir o estudo, também se profissionalizar, né, em uma parceria que a instituição tem aí, né, e o projeto tem com o SENAI, que é cursos gratuitos. É isso, Renata Torres, Mário Flávio. Obrigada, Alex, pelas informações. 10 horas e 20 minutos, vamos passar pelo WhatsApp, cidade de Mário Flávio. Vamos embora, Renata.